Existem momentos em nossa vida que temos que tomar uma decisão. Nossa, estou vivendo um pesadelo. Não consigo ver sucesso em nada que eu faço. Tudo está dando errado em minha vida profissional. Poxa, bem que todo mundo diz. Sou uma fracassada mesmo. Não existem outras escolhas diante do que você está vivendo. Cansei. Não aguento mais. Não consigo parar em emprego nenhum. O que está acontecendo comigo? Seus recursos estão acabando. Meu Deus, que desespero. Já estou angustiado com essa vida. Eu não aguento mais. Por que eu não consigo? Todos conseguem e eu não. Poxa, tudo dando errado. Não consigo sair da dívida, limpar meu nome. Todo dia só cobrança, só cobrança. Que vida miserável esta minha. Os anos de investimento não tem trazido o resultado esperado. Investir em minha empresa pra quê? Não tenho retorno. Estou falindo. Quebrando. Meus clientes estão sumindo. Tudo que eu coloco a mão, nada vai pra frente. Pra que estudei na melhor faculdade? Tenho talento pra quê? Que decepção. Eu desisto. Não consigo arrumar emprego em minha profissão. Se pra você é o seu limite. Cheguei no meu limite. Este é o meu limite. É o limite. Meu limite é este. Se pra você é o seu limite, Deus entra em ação. Deus entra em ação. Chega de sofrer. Só existe uma saída. O grito de socorro. Socorro! Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Até que entrei no santuário de Deus e clamei por socorro e atinei com o fim dos meus problemas. Chegou a hora. Chegou o dia do socorro de Deus em sua vida financeira, econômica, empresarial, profissional. 20 de maio. O grande início da segunda-feira dos vencedores do socorro financeiro. 7h30 da noite. No Templo dos Anjos. Chega de sofrer em sua vida financeira, profissional, empresarial. Chega de sofrer com dívidas, desemprego, portas fechadas. De onde tem vindo o seu socorro? O seu socorro virá de Deus. 20 de maio. O grande grito pelo socorro financeiro. Presença confirmada pela primeira vez no Templo dos Anjos. Daniele Magalhães. Sucesso do programa Raul Gil. Me faz te conhecer. Transforma minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viro ainda. Daniele Magalhães. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. 20 de maio. O grande início da segunda-feira dos vencedores do socorro financeiro. 7h30 da noite. No Templo dos Anjos. Avenida Silva Lobo, 701 Barroca. Templo dos Anjos. O maior pronto-socorro financeiro do Brasil. Aplausos do Brasil. Música